Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Barcelona acaba com temporada sem títulos pela primeira vez desde 2007 e leva oito gols após 74 anos. Messi tem a sua pior derrota na carreira. Veja dados após o massacre do Bayern de Munique. Foi um massacre. Como se não bastasse a humilhação pela derrota em si, o goleado sofrido no Barcelona diante do Bayern de Munique por 8x2 veio carregada com várias marcas negativas. A eliminação na Liga dos Campeões deixou o time de Messi e companhia sem títulos em 2019 e 2020. É a primeira vez que o argentino passa um ano sem um título desde a era guardiola em 2008. Em diante, a última vez que o Barcelona terminou uma temporada sem ser campeão de um torneio, sequer foi em 2007 e 2008. Nas outras 13 e 6 entrou ao menos um título na galeria de Messi do Barcelona. O ano em que o clube chegou perto de igualar a seca foi em 2013 e 2014, que terminou apenas com a Supercopa da Espanha. Foi um vexame. O Barcelona, desde 1945, não sofria 8 gols em um jogo pela Liga dos Campeões. O Barcelona com 7. Um chame aos seus torcedores. Messi, cabisbaixo, deixou o campo desolado. O Barcelona sofre 4 gols no primeiro tempo. Tem uma partida da UCL pela primeira vez, Liga dos Campeões. Mas se não, para. A derrota é a pior da carreira de Messi, por clubes e seleções. Antes, o argentino tinha como revés mais simbólico o sofrido da Argentina contra a Bolívia pelas eliminatórias de 2009. Mas tem mais. O Barcelona sofreu 4 gols no primeiro tempo em um jogo da Liga dos Campeões pela primeira vez da sua história. E terminou com a sua pior derrota na competição. Sofreu 8 gols em um jogo pela primeira vez em 74 anos. Sofreu mais de 5 gols em um UCL. Jogo pela primeira vez na história. Presente, apenas um semifinal na Liga. Últimas 5 temporadas. Primeira temporada sem título. Uma noite para esquecer. As goleadas com 8 gols ou mais das quartas e finais em diante na Liga dos Campeões. A última vez que o Barcelona sofreu 8 gols foi há 74 anos, em 1946, quando perdeu por 8 a 0 para o Sevilha em um jogo da Copa do Rei. Foi a sexta vez em que a equipe catalana foi vazada tantas vezes. Presente nas quartas e finais por anos seguidos. O Barcelona encerra mais um ano longe de títulos da Liga dos Campeões. Depois que foi campeão em 2015, na era Neymar. A equipe chegou à semifinal apenas em 2019, quando sofreu a virada para o Liverpool. É isso aí pessoal. Um abraço a todos. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.